Música E a condição no situação saída de, dom e se sol e na fatim, barulho em conosco e nebe de Cidiona, rodei hari um acaim, sempre apoio malu, rodei a sorumores ne, mas que moro no croat terenete. A totene que lian con a basunto ne, turma e te acompanha, Natalino Fátima Sarmento de Carvalho, Rodomingas dos Santos, Sira Nestor Moris, nebequipaziamen, consegue recolhona. Música 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 Então, o que é que nós temos que fazer isso? O que é que nós temos que fazer isso? O que é que nós temos que fazer isso? E aí a mais caldeia Sohurama é localização da área oriental em posto administrativo da cidade município dele. Seu centro-saudi comunidade da área de Ene tem que ir ao ano durante o horas do ano. Seguindo, se mora com a cidade tem que ir ao ano distante. Natalino Fátima Sarmento de Carvalho para que a gente se encontre com a gente o que se encontre. A gente se encontre com a gente o que se encontre com a gente, onde a gente se encontre com a gente que está aqui, e até o Pai Tepico do Rio de Janeiro, que se encontre com a gente, mas não se encontre com a gente. Não é momento que o anfetobot Mariana Fátima acompanha a minha amã. A gente tem que ter uma pesquisa de um alimento tradicional, cada litro e de liu, o Fólin dolar americano ruanului. O Fólin da Né, haluu Natalino honyakaben senti todang, tamba la ihak biat atu continua sosa e morugne, nu ne, Natalino honyakaben mica, desidi tenke para. O preocupação hirakne, Natalino honyakaben Domingas desidi fali, pa consulta ihak centro saudi Formosa. O Fólin do Ferro é que, no sé, não se encontre a um alimento nacional, já serão mais iguais. A gente tem um alimento nacional. A gente tem um alimento nacional, não é um alimento nacional. É um alimento nacional central. Ás falam, como se a alimento nacional, ficam em vol. O que você faz um alimento nacional? Não é uma alimento nacional, não é uma alimento nacional華 e a menina nacional à menina. Para que os pais não tenham, eles deixam de ir ao hospital. Os deles não foram feitos mais que foram feitos. Eles falaram de casa para ir ao hospital. Quando eles estavam feitos mais que eles foram feitos, eles eram feitos mais quebrados. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Mas a gente não vai mudar a vida, a gente vai fazer a vida. que sejam todos os seus amigos. Os rios estão quase quase no tempo, mas estão no microlete de TAC, estão em centro de saúde formosa, e a esperança de TAC, Natalino, e estão em recuperação dos seus moradores. Os cidadãos do Timor-Leste do Rio, estão em lei de hoje, estão em acesso à saúde, a nessa que recona a Constituição R.D.T.L. artigo 5.0 recém-reto. Né bem, a linha 1º-HTT é marroto e direito à saúde no bássistência médica e sanitária no dever a defender e promover a saúde no bássistência. E a linha 2º, Estado o que dão a cria serviço nacional para a saúde e de universal, zero não nos dar a possibilidade gratuita pela lei. Na linha 3º, Serviço Nacional para a Saúde tem que ir a dar bela gestão descentralizada no participativa. Roto e boi, Nestor e Moris, pela saída leu no que é a nação república democrática Timor-Leste. Agora, preparamos para o hospital, carregamos a ir. Atau motores,ığımız a gente já estou sentindo na cápsia, eles foram sentindo na cápsia demócerro, ebemos a ir. Mas agora, eles não tinham dito, eles não tinham dito. Na minha mãe, nós falamos para o hospital, para que eu não estiver nos salve. Eles não têm que ir à casa, e eu não tenho a casa para um hospital, mas na hora de ir emprêidão, nós temos que recuperar, Nathalie Nufoimbele-lau-bamai-nomos-pilehang. u-bamai-n Lao-g' дрwop Santa Maria. Alhar-bamai- pré- tournée-laue-lau-baix en mandatius boni-lau-bamai-dae-tanya maquilipendi-lau-baix est convaincuement de filtrальных qui設ỹidos. Föy 함께 a Benjamin Rhideon. Föy ge τον José Tooke. O que é o que é o que é? A gente tem que fazer isso. Então, quando a matéria estáue no caso, quando se for a matéria de pequenas pineâtreas e depois está naquele lugar com essas plantas de plantas de pequenas? Dando de todos eles a meitros, eles se modelam. Eles são todos os filhos, mas então eles estão fazendo isso. Eles ficam acelerados dela. Os filhos nos perfis, são bromas mais comemoramentos. Então eles ficam com os filhos, Eu sou o Pai do Rio de Janeiro, que me ajudante minha filha muito. A minha filha, eu tenho a família. Eu sou porque não tenho filha. Como eu sou porque eu quero que ela me... Gravando e eu não devo ter espetido, isso eu vou ter sido. Eu vou estar na minha filha de pincel. A espelha da minha filha, é que eu não acredito à minha filha que aconha, amigosa, e eu tenha que ver todos os filhos da minha filha bem. Mora se epilepsia lá os maiús de geração, mais bem, moras nem moço, tamo e isimanas, makas, makataca. Nune, ia momento hanesangme, la lori da Centro Saudi, hala consulta no husique ela, entao, nha ataca ona ba xaraf ka uat balung, no ba ona kakutak, entao, hamusu ona isimanas, matang muting no nagdedar. Natalino Fatima Sarmento de Carvalho, hau tratamento iha Centro Saúde Formosa, desde tina riunrua sanulores sengualu, to agora, tratamento a emoruk nebe iha, laos na fatin heladeit, maibê iha mos mudança balung. Ato recupera husi moras epilepsia ne, precisa tempunaru, tamba hareba siranea sintomas. Emanebe afeta moras epilepsia ne, barak liu emabot, husi idadeit sanulores sengualu baleteng. Moras epilepsia, laos moras keturunan. Laos moras keturunan. Moras epilepsia ne, bebang itan yang be isimanas maka, maka ataka, ataka, dan eme bolu balabara sirane, bolu remus tiramutin. Baibê iha timpene ba, idanea makita la, lori laispa hospital, kalori baka sentresauris dan bebesi, tituh usi keleidanea, ataka, bahenin iha be sarah kepala. Bahenin iha ni kekutek, entao hambo sona niha simanas, e simanas, e simanas sona entao halun niha matam muti, niha nak dedar, e ataka saun sirane sinembe maku nyautin kan. Ne laos si keturunan. Nekiah jala sirane sinan tebe ayin tebeli imang, cabed mutin sae, e matam muti, dhal lu matam muti. Na, matan, niha lhadi, darum bos halun ni tatanan hal, heit ni be makasli ona halun ni hapwerang. Dhal rumah, Morasne, heitan tiare buat, kamana be mati humana, be belaluri maih ha, maih sinterusawde. Entao tona be, munu na, munu darumun na tana ahil langara, ne munu tamana hebe, Então, a pessoa tem nos olhos e atos. Então, a pessoa tem aqui e atos. Então, as pessoas têm um problema, eles estão fazendo a pessoa, eles estão fazendo isso. Então, as pessoas têm um problema, eles estão fazendo isso. Agora, a pessoa tem uma tratamento. Então, ela tem um tratamento, que não tem uma tratamento. Quando eu moro, eu moro com a aliança para o seu corpo. Por isso, eu moro com o seu corpo. Eu moro com um tratamento e meus sintomas. Eu posso declarar que eu moro com o seu corpo. Depois eu moro com a aliança e eu moro com o seu corpo. Eu moro com a aliança para o seu corpo. Eu moro com o meu corpo. E aí a gente não vai me ligar, então a gente vai me ligar e eu me ligar e eu me ligar. Tratamento foi em Oktober 2018, depois eu vou tratar de ligar e eu me ligar e eu vou me ligar. Depois, na minha mão, ela vai me ligar. Ela vai me ligar. Então, o que acontece é que eu vou me ligar. Então isso vai muito mais suído. Primeiro, ele teve vários síntomas de epilepsia. Depois, ele teve uma mudança que se tornou, ele teve a hemorrogação e a minha filha foi sem a hemorrogação. Ele teve a hemorrogação com haram borrome do seu nome, ou quem teve a hemorrogação com carvomazepim com a epilepsia. Ele teve a hemorrogação com a hemorrogação com o hospital da Cronade. Então, o tratamento da epilepsia é que a gente tem que acompanhar a sua companhia durante 15 anos. Então, o tratamento continua. Então, o tratamento continua. Mas está que se desculpe saudade, depois dão muito fraude. Quando estáتم, se isso vai ficar surpreendido ou que se diente não é assim. Quando está se empilhando, depois muda para o alônia. Peraíso que, após o alônia, depois devia ter sido as sintomas. Seu sintomas não é que não, recupera o alônia. Quando está participando, então se está em papéis. Se compõe a compara a alônia. Quando a gente mora, primeiro a gente vai ter epilepsia, então a gente vai ter tratamento com epilepsia. A gente vai ter tratamento com psicosocialidade. Não, não. A gente vai ter tratamento com psicóticos. A gente mora, a gente vai ter que fazer isso. O importante é que a gente mora, a gente vai reduzir a saúde. O importante é que a gente mora, a família é uma. Eu acho que o meu conhecimento é de suasem, aqui. Como as pessoas no companheiro, a gente não vai ... A gente não vai ter. Mas persoe de como eles têm muitas vezes, e como é o fato da produção, alguns casos de caram nessa família vão ter que 70 tristes que a gente vão poder proporcionar o sarah. Os tratamentos que fazem virtualmente são tratamentos com psíquas 2018. A gente mora por dois dias e tem sintomas. O tratamento de um homem não é que é loucura nem morrer. O tratamento de família não é humana. Além de Natalino Honekaben, Domingos dos Santos, no Siraneuang, Naintolu, Hanesang, Mariana Fatima, Mariano Fatima, no Aquilina Fatima. O tratamento de família é simples, Natalino é o chefe da família, mas também é o que se tornou na vida. Natalino é o que se tornou na vida. O que se tornou na vida é o que se tornou na vida. O que se tornou na vida é o que se tornou na vida. Também Natalino sofreu a morrer e a epilepsia. Natalino Honekaben, Domingos, sempre a soro de desafio. Bahira Morashne ataca. Antes Natalino heta morrer e a serviço hanesang tos naim. Leba modo no aimaram bafang iha dili larang liu-liu iha merkado tai besi. Hapueng tinansanulunya larang Natalino sofreu morrer e a caben Domingos matbuka osang lori ai farina tahang has no koto morruk bafang iha merkado tai besi. Hapueng tinansanulunya familia umar larang iha tempu udang fang modo no iha tempu has fuang fang falih has entao iha tempu baylorong hanesangne babu gafale koto morruk iha ilarang udi lori bafang iha merkado. Tamba durante tinansanulunya larangne nyekabeng Natalino labela halobot ide ho kundisau moras. Natalino Fatima Sarmento de Carvalho ho Domingos do Santos siranangrua iha oang nangtolu. Mai be, tamba Natalino ho nyekabeng nyekbit lato oang feitobot bahela ha mutu kone avu siran iha aliksa udi bela eskola. Maski ha sor obstáculo barak iha familya simpasidane hanesang inang ida iha esperansa bod bani oan siranin futuru. Entretanto, bahira Natalino ho nyekabeng layiho na fos sirahusu iha niha kunyada siran fu kelo ida karua udi halusasoro bahang. Natalino nekabeng mos esforzo na fati ho fang modo ho di hola falifos bah konsumo lor loran niang. Tinan sanuluan nene nye la bel boka ngonan nye la bel buka osan tamba ni kondisau hanssenihela neten serhahmuk boka nba mai. Tempo bay loran sene hansai fuan sene morta han sene la iha nene otpuri umma det hore niya det. Tempo udan mai has, has, tempo, hasona ha, ha, ma, ba, sai, ha as. ne kuu. Ne lorba mercado. Sikareta lahat tuturidea. Has, fuan hotona, hansha tempoh bay frinta hanshiha, hanshanhiha, hana, ha, ma, ba, buka, may, ha, nena nare asikma loribadea. Han, niha olabarikii huma det. O que é isso? Eu vou dar uma olhada para onde estão. Para que eu venha aqui, eu não vou dar uma olhada para o seu filho. Eu vou dar uma olhada para o seu filho. Eu vou dar uma olhada para os meus filhos. Eu quero agradecer a todos os pais. A gente não vê que seja tão fonte. A gente não vê que seja tão fórum. Gente, gente, aqui as fãs. Por isso, a gente não pode ter mais. A gente não tem mais mais. Para quem me diz mais, a gente tem mais mais mais. Eu não sei o que é isso. nos necessários que tenham, que são atidos de limão, que são atidos de limão. Para recuperartle a limão, que são atidos de limão. Para evitar tratamento também, que são atidos de limão. Nesta história é uma história que nós vamos, também. É que nós vamos, e eles vamos, que é uma família que wreckamos sempre. Com a paciência do domingo, pode cuidar do nosso sustento da família Nemorris. Mas a minha amiga, não dá uma ideia que se inam Siraceluk, nem bem na Mkari e Timor-Leste, nem bem nos luta pela família Sir Nemorris. Equipe Cobertura, GMN.